Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós temos mais um recadinho do coração que o Diego manda para a Silvana e diz que a Silvana não sai do pensamento dele, ele sonha com ela, ele dorme com ela no pensamento e acaba sonhando a noite toda e que esse amor está fazendo ele ser a pessoa mais feliz deste mundo É lindo ou não é o amor? A gente tem ou não tem que celebrar o amor? Vamos celebrar o amor! Diego, esse é o seu recadinho do coração para a sua amada Silvana. Vamos lá! Penso em você a toda hora Sonho com você a noite toda e penso em você quando acordo Aliás, eu penso em você, faça o que quiser e seja em que altura do dia for E como poderia ser de outro jeito Você é a parte de mim, é a metade do meu ser e quando estamos longe um do outro, meu coração fica incompleto Te amo assim, completamente e para sempre Então, é lindo ou não é o amor? É lindo, festeje, celebre o seu amor por alguém Mandando um recadinho do coração, assim como o Diego fez com a Silvana Dizendo que ela não sai do pensamento e que ela é completamente o amor dele E que ele quer esse amor para sempre Muito lindo! Que Deus abençoe vocês dois grandemente E se você também quer mandar um recadinho do coração, mande seu e-mail Nós estaremos gravando com todo carinho Carlinhasantana40.com Esse é o e-mail por onde você deve mandar o seu recadinho do coração Grande abraço! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!